Olha só, 16ª Delegacia aqui do bairro da Vila Embratel O Coronel Pedro Ribeiro, que é o comandante do policiamento metropolitano com as guarnições aqui andando no batalhão, estão chegando aqui no local É que, infelizmente, lá na praça do bairro de Fátima um elemento que inclusive pode ser já um que é conhecido da polícia, é reincidente ele tem apenas 16 anos, mas tem uma extensa ficha de acusações contra ele inclusive já várias conduções aqui para a delegacia esse adolescente está negando, mas de qualquer forma já, inclusive as vítimas as pessoas que foram apenas lesionadas, vieram já aqui na delegacia e fizeram o reconhecimento dele ele teria sido uma das pessoas que disparou vários tiros contra um grupo de pessoas e pelo menos 12 pessoas foram atingidas Esse fato aconteceu lá na Rua do Peixe, em que havia um grupo de pessoas numa praça e este indivíduo, que tem 16 anos, chegou com um companheiro dele e efetou vários disparos eram aproximadamente mais 12 pessoas no grupo e desses disparos acabou atingindo mortalmente a adolescente de 14 anos e feriu mais 3 pessoas no braço, nas pernas de certo é que a polícia militar imediatamente fez a sua apreensão lá na rua do bairro de Fátima e conduziu para cá, para o plantão da Vila Ibratel O que o senhor acha, voltando, se retratando agora essa realidade que nós estamos vivendo agora da questão que está sendo discutida no país inteiro, que é a redução da maioridade penal? Silvão, eu sei que é um debate nacional é muito complexo essa situação da menoridade abaixar para 16 anos mas nós que trabalhamos nessa atividade policial militar nós somos favoráveis a qualquer dispositivo legal que venha subsidiar as investigações policiais as ações policiais e praticamente fazer com que limite limite, especialmente quem está cometendo um crime pode ser de maior ou de menor que o senhor não tem que olhar a questão que temos Obrigado.